Olá, bom dia. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. A produção da indústria brasileira cresceu 1,1% em junho deste ano em relação ao mês anterior. Entre os setores que contribuíram para o resultado estão veículos, produtos de metalurgia, higiene e vestuário. Apesar do aumento na produção, a indústria recuperou apenas parte da perda registrada ao longo de 2015. No primeiro semestre deste ano, a queda acumulada é de 9%. A Polícia Federal cumpre mandados de mais uma fase da Operação Lava Jato. A ação, que foi batizada de Resta 1, está sendo realizada em seis estados. A repórter Paola de Hort traz ao vivo para a gente os detalhes. Oi, Paola. Oi, Renata. Pois é, como você disse, a Polícia Federal deflagrou hoje pela manhã essa que é a 33ª fase da Operação Lava Jato. Ela está executando 32 ordens judiciais, sendo 23 mandados de busca e apreensão, duas prisões preventivas, uma prisão temporária e seis conduções coercitivas. Esses mandados ocorrem nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Goiás, Minas Gerais e Pernambuco. E eles têm como alvo a construtora Queiroz Galvão, que estaria envolvida na formação do Cartel das Empreiteiras, que é esse grupo que se formou para executar obras da Petrobras, sobretudo as obras no Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro e nas refinarias de Landufo Alves, Abreu e Lima e do Vale do Paraíba. Os executivos também são investigados por pagamentos indevidos a funcionários da Petrobras e a políticos e também por uma tentativa de obstrução da CPI da Petrobras em 2009. O nome, resta um, é uma referência ao fato dessa ser a última das grandes empresas que fazem parte do cartel da Petrobras que estão sendo investigadas pela Operação Lava Jato. E Renata, desde ontem, 1.200 homens das Forças Amadas estão operando no estado do Rio Grande do Norte para manutenção da segurança, depois de um pedido do governador do estado ao presidente em exercício Michel Temer, que autorizou esse envio no último domingo. Esse envio desses homens da Marinha e do Exército é para manutenção da lei e da ordem, sobretudo na capital natal, pois desde a última sexta-feira foram executados mais de 74 ataques contra prédios e ônibus e outros veículos públicos. A polícia do estado do Rio Grande do Norte já executou mais de 67 prisões, disse que já foi preso também um dos mandantes desses ataques. E essa operação aí que envolve o envio desses militares do governo federal começou ontem e deve terminar no dia 16 de agosto. Renata? Obrigada, Paola, pelas suas informações. Líderes e partidos da base aliada na Câmara se reuniram com o presidente em exercício Michel Temer para discutir a agenda do semestre. Na pauta do encontro, a retomada dos trabalhos na casa e a tramitação dos projetos prioritários para o governo. Segundo parlamentares que participaram da reunião, a ideia é votar ainda esta semana um projeto de lei complementar sobre a renegociação das dívidas dos estados. Não teremos um coro muito elevado, mas haverá um esforço no sentido de trazer parlamentares aqui, no sentido de votarmos essa matéria. De acordo com o líder do PSD, deputado Rogério Rosso, o governo propõe um acordo para que a votação ocorra assegurando o limite de gastos para o próximo ano. Criando um limitador, que será o que vai ser gasto este ano, mais a inflação, durante os próximos 20 anos, 10 mais 10, nós entendemos que será possível ter uma vitória no plenário. Os líderes disseram ainda que vão tentar aprovar na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara parecer sobre a PEC que limita os gastos públicos esta semana para que ela passe a ser analisada em comissão especial. Por certo, o Congresso Nacional trará contribuições para aperfeiçoar a proposta colocada pelo governo, mas o cidadão brasileiro poderá saber, a partir da aprovação desta lei, que nós vamos sim ter condições de voltar a pensar em recuperar a capacidade de investimento do Estado brasileiro. O ministro da Justiça e Cidadania inaugura daqui a pouco o Centro de Cooperação Policial Internacional do Rio de Janeiro. No local será feito monitoramento de segurança durante as Olimpíadas e Paralimpíadas. O centro é uma parceria entre o governo brasileiro, por meio da Polícia Federal, e a Interpol, por meio dos comandos de inteligência de 54 países. Esse mesmo centro foi inaugurado ontem em Brasília. O local reúne equipamentos de última geração e permite a troca rápida de informações entre as polícias. A partir de agora, o Centro de Cooperação Policial Internacional foi inaugurado para que com 55 países, com a Interpol, com a Europol, Americanpol, com todos os nossos parceiros, nós possamos trocar de forma mais rápida, de uma forma mais eficiente, com maior eficácia, informações. Prevenção para a criminalidade, prevenção em relação ao terrorismo. É o maior centro de cooperação internacional já instalado aqui no Brasil e também na Interpol. A Polícia Federal vem há vários anos, vem trabalhando, melhorando no sentido dessa integração, no sentido de trazer vários países para cá, no sentido de levar nossos policiais federais para aprender também com os demais países. E agora, nas vésperas dos Jogos Olímpicos, 55 países estão aqui para colaborar com seus bancos de dados, para colaborar com as suas informações, para trocar questões de inteligência, para que nós possamos garantir, não só aos brasileiros que aqui estão, mas todos aos estrangeiros, todos os turistas que visitarão o Brasil, total tranquilidade nos Jogos Olímpicos. E depois disso, o grande legado para o Brasil, em termos de segurança pública das Olimpíadas, será essa integração, essa integração, cooperação, coordenação entre diversas agências internacionais de inteligência e informação. 14 aeroportos do Brasil já têm um novo sistema de reconhecimento facial. O objetivo é agilizar a identificação de passageiros e combater o tráfico e o contrabando. A nova tecnologia conta com câmeras ligadas a um computador que identifica suspeitos de crimes. Agilizar a identificação de pessoas suspeitas de praticarem contrabando e até tráfico de drogas e armas por meio de câmeras. Esse é o objetivo do moderno sistema de reconhecimento facial desenvolvido pela Receita Federal na fiscalização de passageiros de voos internacionais. O equipamento já está funcionando e faz cruzamento de dados por meio do CPF, imposto de renda e passaporte. O passageiro faz o seu check-in no exterior, quando ele embarca, as portas da aeronave são fechadas e aí então essa informação é enviada para nós. Com base nessa informação de quem são os passageiros, nós cruzamos com os sistemas da Receita Federal e podemos identificar quem seriam as pessoas que deveriam ser fiscalizadas naquele momento. A partir daí, ao desembarcar e apanhar as suas malas, ela vai passar por um local de identificação onde, através do sistema, vai aparecer quem é aquela pessoa pelo seu rosto e não pelo seu passaporte. E com isso, ela será desviada da fila para a fiscalização. Com o novo sistema de reconhecimento facial, o tempo médio para identificar pessoas suspeitas de estarem cometendo algum crime caiu de cerca de 30 segundos para até 2 segundos, ou seja, cerca de 15 vezes mais ágil. Ao todo, são 32 equipamentos distribuídos em 14 aeroportos de todo o país. A Receita Federal investiu cerca de R$ 7,5 milhões no projeto, que começou a ser desenvolvido em 2013. A ideia da Receita Federal é expandir o sistema para a fiscalização de pessoas em portos e fronteiras terrestres. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 11 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. E você continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.